Eu gostaria de pedir para que você compartilhasse esse vídeo. Sabe quando você está dirigindo, de repente chega uma pessoa atrás de você e dá um pisca de farol alto? Aí você pensa, nossa, que tonto. Aí a pessoa vai, passa para o lado direito, passa para a esquerda tentando outro lado passar e ele não consegue porque está dois carros em fileira na frente dele. Então, novamente, ele volta para a esquerda, te dá novamente e você não sai. Você tem esse pensamento que a pessoa está apressada atrás de você. E quando ele consegue passar, logo à frente lá, ele passa novamente com o motoqueiro que vai ter o mesmo pensamento dessa pessoa que pensa que ele está apressado. E com muito custo, também ele consegue passar. Só que o motoqueiro, às vezes, pensa em ter até uma satisfação com ele. Enfim, foi isso que eu vivenciei ontem, quando meu pai estava tendo um AVC e eu tentando socorrer o mais rápido possível. Então, pessoal, vamos parar de julgar, de pensar que a outra pessoa que está atrás é uma pessoa apressada que simplesmente está querendo correr. Ainda mais num caso desse que é crucial o tempo.